Se não conhece, já ouviu falar Esses são as frente da ilha Lançando só a coro como sempre Passa a mão no pito dela Até que segue-se o brutal Encontre na pica, menina Encontre na pica, menina Bota na chuva, tá volta a firô Bota na chuva, tá volta a firô Aí tu tem pros irmãozinhos Vai sentar na boca Toma a letinha, cara, vai 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 Toma a letinha, cara, toma Toma a pata As piranha quer rasada na cara Então se prepara que agora é sequência de empurrimento Toma, toma, toma Sorte de pego Fica de quatro e toma O que a mulher que lança Fica de quatro e toma O que eu louco vai me lançar Toma pá, toma pá, toma pá Toma pá, toma pá, toma pá Toma, toma pá, toma pá Toma pá, toma pá, toma pá Toma pá, toma pá, toma pá Toma, toma, toma Divo você, nessa porra virar um puteiro agora Viva a pega, pega, mexerica Viva a pega, mexerica Viva a pega, mexerica É a perda, é a perda, é a perda, é a perda, é a perda DJ Kovina, seu monstro Passa a mão no peito dela, detect sexo brutal Encontre na pica menina, deixa na pica menina Bota na chuva, bota a fila, bota na chuva, bota a fila Aí conta pros irmãozinhos, tu vai sentar na boca Toma de ti na cara, vai, toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai, toma de ti na cara, vai Toma de ti na cara, vai, toma de ti na cara, toma de ti na cara, toma de ti na cara Estranha que é rasada na cara Então se prepara que agora é sequência de empurro e toma Toma, 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 toma Tica do quarto e toma, boca de moleque lança Tica do quarto e toma, boca de moleque lança Toma pá, toma pá, toma pá, toma pá, toma pá, toma pá, toma Tchau, tchau.